Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Jaflock e bem-vindas no meu canal. E o vídeo de hoje, gente, é uma fazendo almoço, tá? Que vocês estão me cobrando muito, vocês estão me pedindo muito, tá certo? Já fui até ameaçada nas minhas redes sociais. Ação polícia! Gente, hoje a gente vai fazer as amigas cozidas com quiabo, tá certo, minha irmã? Já pensou aí? As amigas já é boa sem quiabo. Imagina cozida com quiabo, minha irmã? Vai ficar mais uma dirícia, minha irmã, sem comentários. Gente, hoje a gente vai fazer um frango com quiabo, tá? Uma receita bem rapidinha, bem ligeirinha. Lembrando que as maioria das minhas receitas sou eu que faço minhas loucuras na cozinha, tá certo? Eu vou inventando, vou colocando e fica gostoso e eu acabo gravando pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês gostem desse frango com quiabo, tá bom? E se quiserem saber como fazer essa receita, não sai daí, continue assistindo a requenguela aqui. Bom, gente, pra essa receita vamos precisar de frango, tá? Aqui é a coxa e o encontro do frango, tá certo? As pernita aqui da amiga com os encontros. E esse frango tá temperado com sal, pimenta, comino e sol e salsa, tá? Ele tá temperado desde ontem à noite. Eu deixei a noite toda na geladeira, tá? Desculpa não ter mostrado pra vocês, mas só agora que eu decidi gravar essa receita, tá bom? E pro restante da receita a gente vai precisar de uma cebola picada, aqui tem meio tomate picado, cheiro verde, pimentão picado, o nosso quiabo, eu cortei assim em fatiazinha, tá? Desculpa, nem assim, gente, que eu ainda vou limpar. Tá cortado assim em pedacinhos o quiabo. E alho, tá, gente? Vamos precisar de alho. E vamos utilizar sal a gosto, pimenta a gosto. Vou colocar mais um pouquinho de pomino. Vou usar esse sazon aqui com açafrão, tá bom? Pra dar uma cozinha aí nas amigas, um bronze artificial nas amigas. E também vou utilizar esse chicken bof, que é caldo de frango, tá? Se você não tiver, você coloca esses cubinhos do caldo que nó, tá certo? Mas eu vou utilizar esse aqui que já vem um caldinho pronto, tá certo? Vamos lá preparar nosso frango. Bom, gente, nenhuma vasilha, tá? A gente vai colocar um pouquinho de óleo, quando a vasilha já estiver quente. E aí o primeiro que a gente vai fazer é colocar aqui nossos pedaços de frango, tá? Vamos fritar ele um pedacinho, só pra ele pegar uma corzinha, tá bom? Ó, pô, agora que as amigas já pegaram o bronzezinho, né? A gente vai tirar elas daqui da panela. Eu vou reservar elas aqui nesse prato. Nesse mesmo óleo, a gente vai acrescentar a cebola. Vamos ressegar aqui. Aí eu acrescentei uma colher de manteiga, tá? E acrescentei o alho também. Vamos deixar refogar pra ficar transparente a cebola. E aí a gente vai acrescentar um pouquinho de pimentão. Acrescentar o tomate. Aí vamos colocar o sal, um pouquinho de pimentão e pimentão. E vamos acrescentar o sazon, tá gente? Se você não tiver esse sazon com açafrão, você pode colocar o colorau, tá? Isso aqui eu uso mais pra dar cor nos alimentos mesmo. Porque a paprika, aqui eu não gosto muito porque aqui não dá muita cor assim, tanto como o colorau dá no frango. E aí, gente, com tudo bem refogadozinho, bonitinho, cheirosinho, a gente vem e devolve as amigas pra dentro da panela, tá? E aí, gente, na vasilha que tava, ficou esse temperinho aqui, tá? E eu vou adicionar o meu caldo de frango aqui, pra pegar esse gostinho do tempero. E vamos adicionar esse caldo no nosso frango. E aí você prova o sal, tá certo? Se tá tudo gostosinho, cheirosinho, do jeito que você gosta, o saborzinho do seu frango. E aí vamos deixar cozinhar agora um pedaço, tá bom? Ó, gente, quando o frango começar a pegar a fervura, tá? Quando ele começar a ferver e a água diminuir um pouco, a gente vai acrescentar nossos quiabos, tá? E também vou colocar um pouquinho de cheiro verde. E agora vamos deixar ele cozinhar. Vou pegar um gostinho aí do quiabo, minha irmã, que é tudo de bom. Misturar. Bom, gente, tá aqui nosso frango com quiabo, tá? O quiabozinho aqui, franguinho, bem gostosinho. Eu vou comer ele com arroz e com uma bananinha, tá? Porque eu sou dessas, gosto de comer com fruto. Ou então com um pedaço de doce, mas eu tô sem doce, minha irmã. E eu estou na dieta, tá vendo o prato da pessoa? Eu estou de dieta, se eu não tivesse, comeria mais, né? Mas quando a gente tá de dieta, não pode comer tanto. Então a gente tá aqui nosso frango com quiabo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijos. Então, meu povo, esse é o videozinho de hoje, a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? A receita bem simplesinha foi o frango com quiabo, um arrozinho, uma bananinha. Porque eu sou dessas, minha irmã, eu amo comer banana na comida ou então doce. Sabe aqueles pedaços de doce, goiabada, que vende na mercearia? Pois é, eu pego o pedaço da goiabada e coloco na comida e como. É, gente, eu sou estranha assim. Só não botei o doce que eu tô faltando aqui em casa, minha irmã. Mas eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado dessa receita, tá? É uma receita bem simplesinha, bem fácilzinha. Fica uma dirícia, minha irmã, uma dirícia. Eu amo frango com quiabo. Eu como tanto que eu fico passando mal, por incrível que pareça. É, gente, eu sou o pecado da gula em pessoa, eu confesso. Então, gente, se gostarem do vídeo, já sabem, coloquem o like pra mim. Se não tiver inscrito no canal, se inscrevam aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!